A mãe é documento? Um lanche bem grande é muito bom, viu? É, ó... Ohhhh! 30 centímetros? Ô, porra! Aí é o que de bengala, é? Não, porra! Aí é, oxi! 30 centímetros? Mas tem um lanche da Subway? Aí não tem condição, não, pai? 30 centímetros? Opa! Opa, e ela quer? Ah, não, tá de brincadeira. Fechar, então? Vamos, deu certo. Vamos, tá? Cara, eles vão foder daí. Minha produção é derrubada, não ajuda em nada. Vai beijar? Chega a hora em boba aí. Tá beijo no rosto? Como é que é? Eu tenho que ver, calma aí, porra. Calma aí. Ah, calma aí. A mulher é do Lula e o cara é do Bolsonaro. Um pouquinho melhor pro outro, hein? O que você gosta de fazer? Pode sair, jogar bola, pode sair com os amigos... Ih, perdeu a mulher já. Sabe que a mulher não deixa sair com os amigos e jogar bola. Sabe disso. Já perdeu. Já não vai acontecer. Só se dá uma fodidinha e sai quebrando. Ó, esse tá baixo por causa do vídeo. Não é a desgraça do meu... O vídeo tá baixo, viu? Você votou em quem? Aí ela tá de sacanagem. Já foi direto. ET não dá, né? Mano, vamos falar sobre... Calma aí, vamos falar sobre uma coisa aqui também que eu acabei de lembrar. Eu não entendo nada, viado. Eu não entendo como as pessoas... Eles conseguem... Eu não entendo como as pessoas conseguem parar de viver por causa de... Por causa de política, viado. Mano, é Bruno Galeasso brigado com o Thiago, tá ligado? É o Felipe Neto do nada postando negócio no Twitter que não tem nada a ver. Porque um cara chama o filho do Bolsonaro, tá? Não tem nada a ver. O cara não pode chamar os amigos dele porque é filho do Bolsonaro. Não pode. Mano, que povo retardado, velho. Pelo amor de Deus, cara. Tem muito rápido, tá doido? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tchau, os próximos, hein? Como acha que comida? Tipo de comida? Ah, eu gosto de trogonófilo, gosto de cuscuz. Cuscuz? Não, porque eu não gosto de futebol nem nada. Não faz muito meu tipo de futebol. Oxe, o cara pergunta mais se ela gosta de futebol. Esse cara é virgem, mano. Eu gosto de Copa do Mundo. Caralho, mas esse cara é virgem, viado. Você gosta de futebol? Não, no cu. Não é minha praia. Ah, você gosta de Copa do Mundo? Ah, vai tomar no cu também, pô. Até eu apertava essa desgraça. Não, mas é de novo, cara. Tudo bem? E aí? Vixe. Quantos anos? Eu tenho 20, e você? Quantos anos você acha que eu tenho? 25, 24... Eita porra, fudeu. 24 é o número dele, 24. Você tá brincando? Não, tu faz o quê? Cara, cara de velho da porra. 19 anos, mano. Você gosta de desenhar, tu gosta? Sim. Posso te apresentar os meus desenhos, se você quiser. Você pode apresentar muito mais coisas. E aí? Eu já quero foder, já. O que eu faço? Eu vou descobrir isso, rapaz! Deu certo, vai beijar na boca? Tem que ser autêntico, né? Mas tem que ter que dar beijo. Eu sou Ana Carolina, é o nome da minha irmã. Sério? Eu sou Ana Carolina, é o nome da minha irmã. Quantos anos de surma tem? Novinha, 22. A minha idade. Juro. Um papinho maneiro até. Ela tá puxando o assunto, tá diferente dos outros. E aí, então, vambora? Vambora. Fechou. Fechou, mas na mão... Não, 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 não. Que porra é essa? Dá um beijo na boca. Não vai ter beijo na boca, não. Eu vou parar de assistir. Eu sou bailarina. Ah, é? Aham. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto muito de viajar. Esse cara é bonito, hein? Ih, rapaz! O cara é bonito. Esse aqui vai dar sexo. Com meus amigos. Ah, eu também adoro viajar. Vai se dar bem, então. Com certeza. É um assunto legal agora, hein? Produção do Nobru Vlogs, que edita os vídeos. A desgraça quando sair. A porra do áudio baixo. Bota a legenda, porra. Se não fica... Na hora de eu reagir a essa desgraça, fica o meu chat. Aumenta o som. Aumenta o som. Vai aumentar o quê? Se não dá pra aumentar, se o vídeo tá baixo, porra. Não clima aí. Você tem um sorriso bonito e tal. Ai, muito obrigada. Obrigado. E aí, bora? Com certeza. O que você faz dessa? Esse negócio de mão não tá meio... Tá meio... Pegar na mão, porra. Porra, tá... Combinando alguma coisa. Aí é foda. Tá meio estranho, viu? Tinha básica, né? Moral mesmo. Eu vou de recente pra cá, né? Pra cá pra onde? Pra cá pra São Paulo. E você, o que você faz? Eu ainda estudo. Gosto muito de viajar. Também gosto de viajar? Ah, eu adoro. Bora perder tempo não, então. Bora fechar? Bora. Ó, fechou, fechou. Mas ainda aqui casado, ó. Quantos anos você tem? Eu tenho 27, você. Eu tenho 22. É uma carinha de princesa, né? Curte o Casemiro, que gosta de acompanhar o mês. Nossa, eu adoro. Vejo muito. Falando do meu mano, o Casemiro, o gordinho. O papo tá fluindo. O prospectinho? Torço pro Corinthians. Ah, eu sou palmeirense, acho que... Não acredito. Que? Não combina nesse quesito, hein? Agora pergunta essencial. Mas os opostos se atraem. Ah não, aí fodeu. Aí agora, mano... Aí é foda, viu? Não, de novo essa pergunta de milhões? Eu votei nulo. Ah, não. Ele tá mentindo, cara. Vuma, garoto! Você pica! Você é foda, moleque. Você é foda. Você é foda. Ele é foda. Ele é foda. Ele é foda. Vamos continuar o jogo? Já era. É isso. Eu achei que qualquer pergunta que fosse rolar, assim, em quem você votou, não sei o quê, não daria certo, tá ligado? Mas deu certo, mano. Ele é foda. Mitou muito, mitou muito. Os participantes, imagina. E muito menos vocês. Valendo 50. Eu ia fazer uma piadinha aqui. Mas se eu faço uma piadinha, vai falar que eu sou Bolsonaro, tá ligado? Aí é foda, mano. Eu ia falar, porra, ele vota no Lula, por isso que ele mentiu. É mentiroso. Caralho. Vai tomar no ****, cara. Então assiste até o final. Quero ver se os inscritos realmente estão preparados pra sair como um casal desse vídeo aqui. Então vai ter que encaixar aquele beijinho na última dinâmica, né, Jeffão? Lembrando que esse vídeo foi patrocinado pela Bray. Pra você que vai fazer a primeira recarga, não se esqueça de usar o cupom. E eu coloquei a cada mil reais a ponte de crédito. Tá fechendo, tá fechendo, tá fechendo, tá fechendo, tá fechendo, tá fechendo, tá fechendo. Mais qualidade. Pesada. Falou muito. Alô, Bray. Agora que eu vou pegar o mais pesado. Será que os participantes conhecem realmente seus candidatos em tudo o que eles falam? Ai, 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 empurrou o cara ali. Vamos ter dez segundos pra acertar quem falou tal frase. Eu tô preparados? Eu gostei, eu gosto dessa parada aqui, isso aqui é massa. Vocês tem dez segundos pra me dizer quem foi que disse essa frase. Sexo tem que ser feito e ensinado como fazer. Três, dois, um. Isso não é coisa que o Lula diz. Talvez seja uma pegadinha. Ó o tempo, ó o tempo. Vamos de Lula. Vamos de Lula, vamos de Lula, vamos de Lula. Vamos de Lula. É isso, acertaram. Ele foi no sufoco. Não, não, não. É isso mesmo. É isso mesmo. O maior problema do Brasil não é com alguns órgãos. É a imprensa. Três. O homem é muito gado, Viano. Mano, tudo bem. Não pode brigar, mas o homem é gado, pô. Se a mulher falar, voltei no Lula. Fudeu. Mano, se o homem falar, voltei no Lula e a mulher for Bolsonaro, a mulher fica puta. Agora, se a mulher falar, voltei no Lula ou vice-versa e o cara for Bolsonaro, ai, tudo bem. Eu também sou Lula agora. Dois. Um. Valendo. Cara do Bolsonaro. Na minha opinião. O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu fui de Bolsonaro. Você vem comigo? Aí ele vai, lógico que vai. É o gadão. Gado. Gado. Olha lá, gato. Bolsonaro é isso? Quem disse essa frase foi o Bolsonaro. Aí, porra. Nós botamos pra foder. Vamos para o próximo casal. Pode se adiantar aí. Dez segundos pra vocês. A frase é. Ele devia ir ali comer um capim. Lá fora, para manter as suas origens. Três. Dois. Um. Valendo. Manter suas origens comendo capim. Uma fala dessa é essa? Não, na verdade eu tô um pouco em dúvida. Porque eu acho que o Lula também falou isso. Não. Quatro. Três. Dois. Um. E quem disse a frase foi? A mulher sempre manda, viado. Mano, a cara de besta do cara, viado. A mulher, mano, que desgraça. A mulher sempre... Nem se conheceu. A mulher já tá mandando. Esse cara tá fudido se ele casar com uma mulher dessa. Ele tá fudido. Ele tá fudido. É casar que meu amigo vai ser milano de opressão. E ela errou ainda. Já pode ir pra lá porque quem disse essa frase foi o Bolsonaro. Caralho, ficou puto. Caralho, o carequinha. Caralho, Godwin's. Olha o Godwin's puto. Já pode ir pra lá porque quem disse essa frase foi o Bolsonaro. Caralho, a mulher sempre manda... Por que vocês mandam na gente, velho? Olha lá, velho. 3, 2, 1... Quem disse essa frase foi... Aceitaram. Você tá devendo muito a ela agora. Próximo casal. Tá estiloso, hein, esse casal aqui. A história do mundo está chegando ao Brasil. Como se nós não tivéssemos problemas demais pra resolver. 3, 2, 1... Foi o Bolsonaro que fez isso. Eu acho... Mano, esse eu acho que foi o Bolsonaro. Eu não sei nem onde é que se faz, mas eu acho que foi o Bolsonaro. Mas vou confiar em ti, mas eu discordo. Vem pra cá, vem pra Bolsonaro. A mulherada tá mandando bem aí, né? Não tá mandando bem, não. Não tá mandando bem, não. Para de querer meter o lucro. Quem foi que disse essa frase? Bolsonaro. Total certeza. Ela tirou onda, rapaziada. Pode se posicionar lá. Último casal. Essa aqui é complicadinha, hein? 10 segundos pra vocês e a frase é assim. Mas tá lá embaixo dizendo o quê? A polícia só bate em quem tem que bater. Aonde? Que tá indo lá embaixo aonde? Tá falando a resposta que eu não vi, não. 2, 1. Valente. Não tem nem muita dúvida. Tá certo mesmo? Foi o Bolsonaro. Então, vamos lá. Tá certo? Vixe, o Lula. Então, infelizmente... Caralho, os dois errou. Ainda bem que foi, os dois errou. Mas tem que apanhar mesmo. Até quando o Lula erra... É discussão. É discussão. Ah, vai tomar no... Vai tomar no... Isso, cara. Oxi. Ai, ai, ai. Vocês nem... O erro é do outro e ele... Agora só restaram quatro... O Godwin ficou doido, o Godwin's. E nós vamos descobrir se os participantes concordam... Qual foi o Godwin's? ...sobre alguns assuntos mais importantes do Brasil. Ai, ai, quem deu um pesado dessa porra aqui, gente? Quem do nada deu uma pena? Oxi, foi o Jeffão. Quem é o Jeffão? Violenta porra. Você... Qual é o melhor time do Brasil? Qual o melhor time do Brasil? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou palmeirense. E ela é corintiana. É uma divergência muito grande. Mas... Vamos falar de título. O Corinthians tem o Mundial. O Palmeiras ainda não, infelizmente. Eu vou deixar ela levar melhor. Concordamos que o Corinthians é o melhor time do Brasil. Então vocês passaram... Mano, o tal do... O gado é foda, Viano. Porque o Palmeiras... Eu acho que o Palmeiras tem mais brasileiro. Por mais que tenha Mundial. Mas é desgraça do... É o gado, porra. Ele quer foder. Ele quer foder. Porque o Palmeiras tem mais... Mano, o Brasil... O Palmeiras tem mais título. Não, tropa. Eu não sei. Porque eu também não entendo. Tá ligado? Mas eu não sei também. Que isso aí, ô doido? A gente daria o seu voto por 50 mil reais. A gente concordou de que a gente não daria o novo voto de jeito nenhum. Não, dinheiro nenhum vai comprar... A dignidade e a opinião de vocês. Seu candidato... Ah, tá. Aham. Aí no vídeo aí, meu filho. Se me dar um milhão, um milhão, eu falo que eu não voto um milhão. Mas me dá... Me dá milzinho. Me dá milzinho. Fora do vídeo, pra você ver. Me dá mil. Só mil. Tato, ele varreu a corrupção. Então, assim... Não posso mudar isso por nada. Parabéns. Passaram pra próxima fase. Cotas. Contra ou a favor? Olha, foi difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas... A favor. Apesar que isso não muda a minha ideia de que cotas são só pra gente pop. Mais um que deu super certo. Que isso? A mulher é quase boa. Assusta a mulher. Saúl. Acho que não entraram em concordância. Porque não entraram. O que aconteceu? Bom, é difícil tentar um diálogo aqui, né? Eu falava as coisas e ela vinha logo com as várias pedras. É, você... Você não queria escutar. Olha, vocês podem ver. Os dois estão numa discordância que, infelizmente, não passaram. Agora... Caralho, mano. Se isso aqui for combinado, eles são muito bons atores, na moral mesmo. Vamos revelar a intenção do voto de cada um dos nossos participantes. Valendo 50 mil reais. O que será que vai falar mais, Saúl? Amor? Política? Dinheiro. Mano, me dá qualquer dinheiro. Eu quero dinheiro. Agora, eu acho que essas luzes aqui, cara, não vai virar, não. Vamos deixar o clima mais da hora? Bate uma palminha, então, pra você ver, já. Que isso? E pra começar essa última dinâmica, vamos convocar o primeiro casal, né? É gostosinho o clima aí. Não, o clima entre eles não tá muito bom, não. Eu acho que eu vou pra lá de trocar uma ideia e você fica aí, que eu já te chamo já. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Mano, eu acho que algumas partes é combinadas assim, mais igual a parte do jogo. Eu acho que não faz sentido botar num jogo a parte combinada, tá ligado? Eu acho que fazer essa porra da parte do jogo combinada daria mais trabalho do que fazer sem combinar. Pode ser combinada ali a parte do um em frente o outro ali, pá. Essas partes da briguinha aí, pode ser. Agora eu acho que na hora do jogo, não. Tem alguém sentado aqui atrás, ó. Pra vocês saírem como um casal daqui, tem que rolar aquele beijo. Só que assim... O cara é ator, o cara! Uma grande diferença entre vocês dois. O meu brother aqui votou no Bolsonaro, você votou no Lula. E aí agora eu deixo com vocês. Topa ou não topa? Esse cara de azul tem cara de ator? Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai. Que porra de camisa é essa? Tá vendo? Só uma aposta, não tem dúvida. Ó, vou fazer outra proposta pra vocês. Temos aqui nessa maleta 50 mil reais. Vai deixar de fuder por causa do... Tem por 50, nem por 100, não dá. Tô fora. Vai tomar na porra, cara. Oxe, rapaz, já xingou meu amigo ali. Pô, o amor não salvou foi nada. Vamos convocar o segundo casal. Vinha, tá? Parabéns pra vocês. Na moral, eu não consigo não, via, fazer vídeo combinado não, pô. A minha cara entrega logo. A minha cara. Se eu fazer vídeo combinado, a minha cara entrega logo, tá ligado? Não tem como. Não dá, fi. Até aqui foram poucos. E pra gente tá concluindo com chave de ouro, realmente formando casais maravilhosos. Poderiam dar um beijo, né? Pra realmente mostrar que é um casal. As diferenças são muitas, né? É, a gente não pode passar por cima disso. Ih, por 50 mil reais, será que rola um beijinho? Hã? Rola. 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 Ai, ah, porra. Aí, porra. Claro que porra sim. Mano, 50 mil não rolar um beijo é foda, pô. Rolou um beijinho ali, que isso, cara? Mano, ele dentro do caminho. Último casal. Aí, esse casal é bonito. Esse aí, nesse clima aí. Olha lá. Já olhou pra camisa dela. É. E aí, gostou da camiseta dela? Péssima. E a dele? O que você achou? Não gostou também não? Na última dinâmica? Tem que rolar aquele beijinho, não tem? Só se for agora. E aí? Pode. Bora. Rola. Ah, não rola não. Não vai rolar não. Rola. Rola. Em pré de 2022. Ano das eleições. Ano de Copa do Mundo. Você viu que o amor nem precisou do dinheiro. Eles merecem, pô. Ô, Jeffão, eu quero que você vai tomar aí no seu cu. Eles merecem. Aí, ó. 50 mil pra vocês, pô. O amor venceu. Tem que levar o dinheiro também, hein, trapa? Aí não é dinheiro falso não, menino. É o Mr. Beat, é? Mr. Beat.